Tem que período que é de pér divisions de madeira Opa! Acabou a municão do mundo. IiiiiiV Viu que é uma por-da pistola na mão, velho? Caralho Eu troquei, ah, você tá indo aí e liberou, velho É É? Um trazão maior gider, deu um tiro na mina É isso Deixa eu gravar aqui É isso?